Vamos lá para o nosso entorno, lá para a Formosa, onde infelizmente mais um homicídio foi registrado ontem. A polícia militar foi acionada numa residência do Jardim Primavera, Jardim Primavera, está aqui o nome da residência aqui. Jardim Primavera, onde segundo informações, a vítima estava com outras pessoas numa residência quando teria olhado para uma mulher que estava nessa casa e o namorado dela já é figurinha carimbada da justiça. Tem várias passagens ali pela polícia, não gostou e teria matado essa vítima ali. A polícia militar foi acionada e numa ação conjunta, localizou o suspeito, que é isso que aparece agora na sua tela. Ele foi preso em flagrante e acabou confessando o crime. A mulher também foi levada para a delegacia, prestou depoimento, mas em seguida foi liberada. Essa vítima trabalhava como açougueiro, era conhecido como cachorrão, Brunoso. E infelizmente, um olhar atravessado ali, um olhar diferente para uma pessoa que era a pessoa errada, no momento errado, terminou de forma trágica e mais um homicídio registrado no nosso entorno.